A elétrica também está fazendo 50 anos no ano que vem, né? E nós como 50 anos, né? Acho que a gente é uma universidade muito jovem, embora muito vivida. O nosso futuro é muito maior do que o passado. A participação nossa em conquistas tecnológicas importantes do país, projetos contra terebrais nos anos 70, os projetos de automação do metrô, tecnologia assistiva, carro elétrico, redes de sensores para agricultura, para outras aplicações, engenharia biomédica, toda essa área de telecomunicações, internet das coisas, robótica, enfim. A nossa forma de ensinar, de alguma maneira, tem que se adaptar também. Isso não passa só por reformas curriculares, né? Acho que reforma curricular é pouco. O que a gente está meditando na nossa faculdade é em termos de reformas pedagógicas mesmo, né? Uma adaptação do currículo, do modo de aprendizado, de maneira a ser mais efetivo para o tipo de geração que nós temos hoje, né? Uma geração que tem a informação, não digo na ponta da língua, mas na ponta do dedo, né? E a gente precisa qualificar essa informação que eles têm de uma maneira tão fácil, né? Como nunca tivemos antes, né? Então, acho que tem que ser um momento de celebrar o passado, celebrar o presente, mas também refletir sobre esse futuro, né? A universidade que se quer. Legenda Adriana Zanotto